E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News E recentemente trouxe pra vocês diversos Tech News falando a respeito do Anonymous E inclusive na semana passada eles declararam guerra ao Estado Islâmico E também lançaram um manual online pra quem quer ajudar eles no combate ao Isis E parece que isso não deu muito certo, pelo menos para a mídia, para a imprensa internacional Segundo a imprensa internacional, o que aconteceu? Essa campanha do Anonymous chamada Op Isis, uma hashtag Hashtag Op Isis que ensinava como hackear os terroristas, encontrar os terroristas Derrubaram o Twitter desses caras ou outra rede social Enfim, acabou prejudicando pessoas que não tem nada a ver Essa galera aqui seguiu os manuais e tudo mais Acabou desativando contas de pessoas que simplesmente colocavam coisas em árabe Que é a língua nativa delas, mas elas não tem nada a ver com o Isis Simplesmente twittaram em árabe E como essas pessoas são iniciantes nesse tipo de coisa Acabaram confundindo esses usuários com terroristas E muitas contas, como eu falei, foram desativadas por engano E para tentar resolver o problema O Anonymous começou a divulgar nesta semana uma mensagem pedindo Para que os membros tenham cuidado nas ações E outra notícia ainda a respeito do Anonymous Parece que realmente a mídia não curtiu muito as ações do Anonymous contra o Isis O que aconteceu? A imprensa internacional começou a questionar o poder do grupo Nessa questão aí de tentar acabar com o Isis online E afirmaram que as ações do Anonymous poderiam atrapalhar as investigações da polícia dos Estados Unidos, da Europa Segundo eles, o Anonymous poderia interferir em fontes de inteligência E acabar transmitindo informações confusas para as pessoas Isso poderia atrapalhar toda a investigação Então é isso Anonymous de um lado tentando ajudar E do outro lado a imprensa metendo o pau Como sempre faz, mas é normal Mas enfim, comenta aí o que você acha sobre essas notícias Troca uma ideia aí entre a galera Acho bem legal isso Bom, esse foi o TecNews Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo TecNews Um grande abraço e até o próximo TecNews Obrigado.